Fio, você podia ir buscar lenha pra mim. Tá bom. Fio, podia ir lavar a louça pra mim. Tá bom. Não sei se não vai chover. Acho que vai, né? Você podia ir ir lavar a louça do varal pra mim. Tá bom. Vou deixar aí. Pode deixar. Fio, mas você trouxe lenha e pelo menos pôs lenha no fogo, senão vai apagar. Ai, 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 todo dia é a mesma coisa. Fio faz isso, fio faz aquilo. Não vejo a hora como tá os 40 anos sair de casa. Ai, ai, até que enfim liberdade. Quarentou. Arpura. Amor, o que você tá fazendo sentado aí? As crianças estão todos fugindo, tem que ajeitar a cerca. Vamos lá pra terino dos vizinhos, saindo as lavouras. Tem que buscar as crianças na escola. Nem lenha não tem picada pra mim fazer fogo no fogão pra fazer almoço. Vamos lá, vamos. Você acha que a vida é só ficar sentado? Vamos lá, vamos. Tem um monte de coisa pra fazer. Adiantou. Saí de casa, parado de ser mandado pela mãe. Agora mandado pela mulher. E aí, vamos lá. E aí, olha. E aí, olha.